As vendas de medicamentos genéricos cresceram no primeiro semestre, apesar da indústria farmacêutica recuar. E a economia gerada aos consumidores nas compras desse tipo de remédio passou de 19 bilhões de reais no período. Segundo o levantamento da Progenéricos, a Associação Brasileira das Indústrias de Medicamentos Genéricos, as vendas desse segmento no primeiro semestre deste ano cresceram 3,67%. Isso na comparação com o mesmo período do ano passado. De janeiro a junho de 2023, foram comercializadas quase 980 milhões de unidades de medicamentos genéricos, com movimentação de aproximadamente 9 bilhões de reais nas vendas da indústria para o varejo, alta de 16,5% ante o mesmo período do ano passado. Só que enquanto a comercialização de genéricos apresentou alta no primeiro semestre, o restante da indústria farmacêutica apresentou queda de 0,65% em unidades comercializadas. E o que pode explicar essa diferença nas vendas entre medicamentos de referência e os genéricos são os preços, já que os genéricos podem ser de 35% a 60% mais em conta que esses produtos de referência. E o Paulo Rocha, que é farmacêutico aqui dessa farmácia onde nós estamos hoje, vai explicar por que isso acontece. Paulo? O medicamento genérico é o mesmo medicamento de equivalente, de referência, só que ele não paga os custos da patente do laboratório que desenvolveu. Mas ele passa pelos mesmos testes de biodisponibilidade e bioequivalência que garantem que ele tenha o mesmo efeito que o original. As pessoas não precisam temer usar o genérico ao invés do de referência? De forma nenhuma, ele vai ter o mesmo resultado no tratamento. Tá certo, Paulo. Obrigada pelas suas informações. E outro dado importante passado aí pela pesquisa da ProGenéricos, é que a participação desse segmento entre os medicamentos de uso crônico foi ainda mais expressiva nesse primeiro semestre. Olha só, os genéricos representaram nesse primeiro semestre cerca de 80% das vendas dos medicamentos para hipertensão e colesterol.